Se liga aí galera, que hoje tem novidade fantástica de 3 novos animes anunciados para ano que vem. Pega o caderno, pega a caneta e vem comigo que esses animes vão te surpreender. E aí pessoal, beleza? Mario Pimenta na área. Agora mudei o nome, né? Agora visual novo, chapéuzinho novo. Galera, brincadeira, mas ficou feio pra caramba esse chapéuzinho, nem coube na minha cabeça, cara. Ah, que nojo. Comprei esse trem fora à toa. Vão de casa do nerd mesmo, quer mais lucro? Pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês 3 trailers de animes novos pra gente avaliar. São trailers ótimos, foram anunciados vários animes pra 2022 e eu tô muito ansioso pra mostrar pra vocês. Tem um deles que eu gostei mais, né? Que eu vou deixar mais pro final. Os primeiros também são ótimos. 2022 tá começando daquele jeito, cara. Então pega o caderno, pega a caneta, anota que assim que for lançado eu vou trazer pra vocês também. Falar, ó, tal dia anunciou, vai começar amanhã. Mas por enquanto a gente vai conferir somente um trailer. A gente vai fazer um react desses trailers fantásticos. Mas antes de qualquer coisa, senda o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, cara. E vem comigo nessa aventura e me diz qual desses trailers que você mais gostou. Qual desses novos animes anunciados pra ano que vem você mais adorou. Vem comigo! Primeiro anime que eu vou trazer pra vocês vai ser o anime Goodbye. Que vai ser lançado em formato de filme com animação muito boa animado pelo estúdio Madhouse. Então você tá vendo que a qualidade vai ser muito, mas muito boa, cara. Porque é um estúdio, sabe, que toda animação que eles fazem, na minha opinião, fica 100% perfeita. E uma das coisas também que eu gostei, que eu não vou poder mostrar pra vocês, vai ser a trilha sonora. A trilha sonora desse trailer, desse filme, vai ser fantástico. Inclusive, todos os trailers que eu vou trazer pra você nesse vídeo, o link vai tá na descrição, no comentário fixo. Comentário fixo, na verdade. Você vai clicar ali, vai ter os três trailers, ou quatro trailers ali, pra você conferir. Então, por exemplo, eu não posso colocar a música, galera. São Tomy Strike, então esses trailers não vai ter trilha sonora, por causa que tem música no fundo. Mas depois dá uma conferida. Ficou fantástico a animação. Bora conferir essa história, que depois eu vou trazer uma sinopse pra você. Vamos dar play aqui. Olha pra você, fraga a animação. Já que o áudio não dá pra gente ver, mas a animação, olha que linda essa cachoeira, cara. Esse arco-íris. Dá pra você ver que vai ser a qualidade muito linda. Olha esse verde, cara. Ó, muito. Madhouse não tem como. É um dos melhores estúdios que eu já vi. Aí parece... São um trio de amigos. Aqui são dois, né? Depois apareceu o terceiro. São três amigos que se conhecem. Aí, galera. É exploração. Muito legal. Ali, encontrou uma câmera ali. Eu gostei mais desse com o casaquinho. Eu achei ele mais engraçado. Olha lá, ele patinando, né? Olha que lindo, cara. A animação me lembrou muito o Valet and Vanguard. Muito legal, galera. Muito bonito. Olha essa cachoeira. Eu fiquei impressionado. E olha que eu não sou tão fã. A propaganda da Coca-Cola. Eu notei. Olha esse vulcão. Muito lindo. A gente vê que é muita natureza. Parece aqueles animes de elfos, né? E é isso aí, galera. Esse é o trailer. Depois você dá uma conferida aí embaixo pra você ouvir. A trilha sonora desse aí, você tem que ouvir, cara. Muito linda. Vou até baixar essa música. O que acontece, galera? Basicamente, conta a história de um jovem que se muda ali, Se não me engano, pra Tóquio, pra uma cidade ali, se não me engano. E ele conhece mais dois jovens, formando um trio de amigos ali. Eles começam a ir pra floresta, tirar fotos, explorar. Porém, acontece um incêndio, acontece uma catástrofe ali. E eles têm que ir em busca de um drone que filmou. Eu não sei se foi eles que utilizaram. Tem um drone ali que filmou. Provas, evidências daquele incidente. Eles vão atrás desse drone, enfrentando alguns desafios, Para pegar as provas e descobrir o que realmente aconteceu. Cara, é uma história muito bonitinha, fofinha. Mais voltada pro drama, né? Relacionamento entre amigos. E também floresta, natureza, com animação muito bonita, Pelo estúdio Madhouse. Uma trilha sonora fantástica. Confesso pra vocês que eu gosto mais de anime shounen, Com aventura, guerra, batalha. Mas tá aí um anime muito bom, que vale a pena você conferir. E é um filme, galera. É questão de uma hora e meia, duas horas. Você assiste e se emociona com um anime fantástico. E você, ficou empolgado por essa obra? Diz aí embaixo nos comentários. Finalmente saiu Terminense in Shadow, galera. Eu falei pra vocês que seria legal. E o trailer não decepcionou. Apesar que foi um trailer curtinho daquele jeito. Mas a gente viu que a animação, os traços, o protagonista vai ser muito legal. Pra quem não conhece essa obra, já trouxe ela no canal. Inclusive, vou deixar na tela final pra você clicar e assistir. É muito legal. É uma light novel ali que conta a história de um jovem, né? Que ele é muito fodão em tudo que ele faz na vida. O cara é inteligente, o cara é bom nos esportes. O cara estuda pra caramba. O cara é muito bom. Só que o cara quer manipular a situação na vida. Como se fosse um jogo de xadrez. Ele calcula, pô, vou estudar, vou fazer isso, vou ser o melhor em tudo. Porém, acontece uma fatalidade, galera. Não é spoiler, é a sinopse, né? O cara vai, sofre um acidente de carro e morre. Então, ele vai pro mundo de magia. Onde ele decide realizar tudo aquilo que ele não conseguiu, cara. Ele procura ser o melhor naquele mundo de magias e ferrar com todo mundo, cara. Com os vilões. É muito legal. Ele se torna um protagonista bem dark. Ele coloca um capuz negro, os olhos meio avermelhados, cara. Dá até medo desse protagonista. Ele lembra muito o Kirito no início da primeira temporada, que ele pega aquela capa preta. Basicamente isso, porém, 100 vezes pior. O cara é muito mais gore, cara. Eu quero ver no anime como que vai ficar essa animação. Ele é um cara que adora manipular situações igual o Kira, sabe? O cara é muito bom. Bora conferir esse trailer e parar de falar, porque senão a gente não vê. Vou dar play nele aqui, tirar o áudio e... Bora! Já começa mostrando o protagonista, cara. Olha o traje dele. Olha pra você ver, cara. Você já vê que o cara é imponente, né? Você tem que ver o trailer. Ele sabe que tem uma trilha sonora pesada. A gente vê, parece uma década mais antiga. Tem trem e maria fumaça, tudo. Então é mais antigo. Olha o protagonista em cima. Olha os poderes, cara. E olha o olho dele. Olha explosões, tudo. Ó, viu? Cara, é muito Dark. Estilo a Kamigaki, cara. Olha ali em cima da torre, pulou pra atacar. Cara, o trailer é curtinho, é somente isso, né? Mas já é o começo. Essa obra vai ser muito boa. Tô com muita expectativa nela. Vai ser um anime, assim, que eu acho que vai ser o diferencial. Não vou te falar que vai ser o melhor anime, mas vai ser aquele anime diferente, que vai ter uma pegada, sabe? Que eu tô enjoado desses protagonistas bonzinhos e tal, que era um protagonista Dark, cara. Antigamente tinha muito protagonista Dark. Hoje em dia, sabe, os que era Dark virou Nutella. Então ficou difícil, né, cara? Então, eu quero um protagonista bem diferenciado e um anime Sekai. Pra você que gosta de mundo de magia, o cara que morreu e apareceu no mundo de magia, basicamente é isso. Igual o Konosuba, né? Que a gente viu que o nosso protagonista morre, vai praquele mundo com superpoderes. Basicamente é isso. Mas o nosso protagonista aqui, ele é Dark. Ele é overpower e o cara é estilo maligno, cara. Aquele anti-herói muito legal. É, só parece que o cara é muito carismático. Pode ficar tranquilo. Mais um anime anunciado é Spy X Family. Basicamente o anime da Viúva Negra. Que eu costumo dizer, você assistiu o filme da Viúva Negra da Marvel? Isso mesmo, aquele filme da Marvel. É basicamente a história do início do filme ali, cara. É muito legal. Conta a história de um espião, né? Agora tô falando do anime. Eu conto a história de um espião ali muito, mas muito legal. E esse espião, ele tenta investigar alguns casos. E pra ele entrar numa organização ali, ele tem que fingir que ele é casado. Então o cara, ele finge que tem uma família. Ele pega uma mulher ali, finge que é casada com ela. Ela também é uma espiã. Então os dois é muito... Os dois é muito legal ali tudo. Depois vai rolar até um clima de relacionamento. Mas a princípio, eles fingem que são casados. E eles adotam uma menininha bonitinha. Sim, nossa protagonista é a menininha bonitinha. Só que ela tem uma habilidade especial. Ela consegue ler a mente das pessoas. Então, ela consegue ler a mente do seu pai adotivo. E da sua mãe adotiva. E essa família tenta cuidar dela, né? O pai começa a gostar da menininha. Tenta cuidar da menininha. A mãe também. Começa a rolar uma família de verdade ali, cara. É um anime com muita, mas muita comédia. Eu particularmente tô gostando muito da sinopse. Eu li, tô ansioso pra ver comédia pra caramba. E muita ação. Gosta de ação, tiroteio. Aquelas cenas assim, legal. E o trailer ficou bem, sabe, fluido. E você também gosta de uma comédia pra caramba, que eu sei que vocês adoram. Esse anime é muito bom. Aí, galera. O trailer começa com um espião andando, né? A gente vê no corredor. Olha lá. Tem bastante arma. Então, a gente já vê que tem um tom assim mais escuro. Tudo acontece mais à noite. Parece meio que um 007. Olha, bastante cena fluida. Lutas. A mulher também. Ela parece que ela é muito forte. E a nossa protagonista muito fofinha de cabelo rosa, né? Lembrei da Zero Two criancinha, como se fosse Spy X Family. Galera, muito legal. O trailer é pouquinho. É do estúdio Cloverworks, né? Então, mesmo estúdio de quem? Darling The Franks, cara. Pra você que tava afim de Darling, infelizmente ainda não foi anunciado. Mas vai ter esse anime do mesmo estúdio. Então, a qualidade vai ser a mesma qualidade de Darling The Franks. Muito, mas muito boa. Sabe, eu gostei. Só dessa menininha ter o cabelo rosa aí já valeu pra mim. Ela é muito carismática. É uma obra que tá fazendo muito sucesso no Japão. Sabe, tá vendendo mangá pra caramba. Vendendo muito, mas muito mesmo, cara. Tá passando até mesmo Boku no Hero Academia. Outras obras ali que já tem anime. Pra uma obra que só tem o mangá. Não tem light novel. Não tem animação. Ela tá vendendo muito, galera. É porque ela é boa, cara. Não é igual Boku no Hero, Kimetsu no Yaiba, que já tem o anime, não. Essa obra não tem anime e tá vendendo muito. Porque é uma obra muito legal. E eu tô ansioso pra ver. A gente viu que a animação é boa, é comédia e tem ação. É tudo de bom. E você, ficou ansioso pra conhecer essa obra? Eu vou assistir. Eu quero que a gente assiste junto, galera. Não se esqueça, deixa o like. Compartilha esse vídeo, galera. Que eu vou trazer mais trilha, mais informações de animes pra vocês. Assim que anunciar vários animes, você vai ser notificado. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificações diárias sobre animes. Até a próxima. Valeu!